Música O programa Mercado e Ação, o seu programa das terças-feiras, às 22h30min, com reprise às quartas e ao sábado, às 8h da manhã. Você também nos assiste ao vivo pela internet, pelo seu computador, pelo seu celular no site poatv.net. Relembrando, aqui você tem a informação que a sua empresa precisa. Hoje nós vamos receber, são os nossos convidados, Celso Arruda, contador, auditor, consultor de empresas. Vai discutir conosco o terror da época. Sempre nessa época, o leão é um terror. Então nós vamos ver o que mudou, os pega-ratão que estão aí no meio, enfim. Receberemos também Lisiane Baier, pastora da Igreja Internacional da Graça de Deus. Eleita deputada estadual, primeiro mandato, com quem nós vamos ver a perspectiva, os projetos, enfim, suas intenções dentro deste mandato. Fique conosco, retornamos num instante. Retornamos agora com o programa Mercado e Ação, recebendo Celso Arruda, seja bem-vindo. Contador, auditor, consultor de empresas, pós-graduado em economia empresarial, direito tributário, direito societário, consultor. Estão atuando também agora no Uruguai, Argentina e Chile? Para mim é novidade. É, na verdade, é assim, né, Luiz Antônio? O que acontece? Nossa atividade, nossa empresa tem 35 anos, a gente vai estabelecendo parcerias, né? E a gente, há um tempo atrás, já uns 10, 12 anos atrás, a gente fez uma parceria com o setor de Motivdel. Então, quando eles têm clientes no Brasil, ou do Uruguai, ou da Argentina, ou do Chile, eles nos indicam como auditores, ou consultores, ou até mesmo contadores. Essa parceria já tem 12 anos, então, temos alguns clientes nossos que têm negócios lá no Uruguai, na Argentina. Então, a gente dá essa assessoria para eles também a nível de Mercosul. Que legal. Bom, o objetivo do Celso está conosco hoje, chama-se Leão, Imposto de Renda. Essa época de pagar, fechar a conta, acertar as contas. Celso, eu estava escutando, hoje começou o prazo para a entrega, a abertura do prazo de entrega. Encerra quando? O prazo, né, Luiz Antônio, ele vai até o dia 30 de abril de 2015, e o programa da Receita, ele é muito engraçado. É até as 23 horas e 59 minutos. Então, esse é o prazo, iniciou hoje, e encerra-se dia 30 de abril de 2015. Teremos, portanto, 60 dias para acertar a conta, esculião, quanto falaste. Quem é que está obrigado a entregar a declaração? Bom, basicamente, eu permiti aqui uma pequena colinha, porque alguns valores mudam, né? Quem teve rendimentos tributáveis no ano passado, o que é tributável? Salário, remuneração de honorários, acima de R$ 26.816,55. Importante, R$ 0,55. Quem teve rendimento isento, o que é isento? Cadê de poupança, algum tipo de rendimento não tributável, acima de R$ 40 mil durante todo o ano. E quem tem o patrimônio pessoal, contido de imóveis, bem, direito, acima de R$ 300 mil. E também, quem tem algumas coisas, particularidades, assim, quem, por exemplo, tem atividade rural, tem que declarar. Ou aquele que se tornou residente do Brasil, ano passado, tem que declarar quais são os residentes do Brasil. Brasileiros que estavam no exterior, que voltaram ao Brasil. Ou estrangeiros que vieram se estabelecer no Brasil, adquiriram seu visto de trabalho. Portanto, estão também obrigados a declarar imposto de renda. Quem não está obrigado? Afora a questão renda, existe alguma outra circunstância? Não, na verdade, não existe, assim, há uma grande confusão a nível de fiscalização da Receita Federal, quanto a questão eleitoral. A gente sabe que, acima de uma certa idade, o brasileiro está dispensado de votar. Mas, nem um brasileiro está dispensado, se ele se adequar nessas hipóteses que eu citei anteriormente, está desobrigado de declarar imposto de renda. O limite por idade não existe. Então, quem está obrigado? O próprio, então, é um exemplo bem claro. Uma criança que receba pensão do pai ou da mãe, no caso de separação, os pais podem escrevê-lo no CPF e ele já começa a ser um declarante de imposto de renda, desde que seja favorável na relação do pai ou da mãe, quando está recebendo uma... Nesse particular, se a criança tem um CPF, a pensão é paga para a criança, ela faz uma declaração como renda própria dentro de um limite de isenção e essa renda não cai para a mãe, somando com a renda da mãe. Perfeito. Então, isso vai muito, segue muito o que está definido no alvará judicial. Se o alvará estabelecer que o pai, ou a mãe também, porque agora tem pais que recebem pensão, se a mãe, pegar um exemplo, está recebendo uma pensão, mas ela está direcionada para o filho, o filho pode, o responsável pelo filho pode descrever o imposto de renda com o CPF e ele ser, o rendimento cai para ele e não para a mãe. Então, dentro da parte ruim, que é uma separação, da parte ruim, que é ter que pagar pensão, pode ser feita uma conta de chegada que melhora a circunstância, melhora a situação. Sim, a receita... Pagar direto a pensão ou o filho menor? A receita faculta é isso, a receita faculta que o menor possa estar recebendo, se estiver consultado no alvará judicial, e ele ser tributável só naquele rendimento e não vai somar com os demais rendimentos da mãe. Isso tem que estar descrito nos autos da separação? Sim. Que a pensão é paga para o filho? Perfeito, Luiz Antônio, perfeito. Tem que estar muito claro que a pensão é paga para o filho. E aqui sobre pensão, só um pequeno comentário, quem paga. É muito comum, no caso de separação, os pais assumirem, no acordo judicial, uma pensão para os filhos, depois, por liberalidade, pagar escolas, escola de futebol, qualquer tipo de curso de inglês. Se isso não está no alvará judicial, a receita não aceita como pensão. Ela trata com uma mera liberalidade do pai para o filho no caso de uma separação. Então é importante que os pais tenham esse cuidado. Ah, mas eu pago a escola, eu pago isso. Se não está no alvará judicial, a receita não aceita como dedução para quem está pagando. Tem limite de idade para que possa ser deduzido? Sim. Na verdade, nós entramos em um outro campo, que é o campo dos dependentes. A regra geral é que todos os filhos, filhos, enfim, dependentes, até 18 anos, eles possam ser declarados como dependentes. E universitário até 24 anos, né? O que tem que fazer sempre conta é se vale a pena colocar o filho como dependente. Por exemplo, eu tenho um filho, por exemplo, ficando de 20 anos e que ele esteja fazendo estágio em uma empresa ou esteja já trabalhando. O valor que eu deduzo dele como dependente é R$ 2.400,00. Mas toda a renda que ele oferece tem que entrar na minha declaração de imposto de renda como rendimento. Então, vai somar ao meu próprio rendimento. Então, na maioria das vezes, colocar jovens que já estejam oferindo algum tipo de rendimento como dependente não é interessante. Como é que são os cruzamentos que a Receita Federal faz? Eu sempre digo, né, Luiz Antônio, que o programa da... Desculpe, o controle fiscal do Brasil, não sou eu isso, é uma coisa que é conhecida, é um dos mais rigorosos, mais completos do mundo. Por exemplo, todas as operações que nós temos, primeiro, começa pela remuneração básica ou salário. As empresas tiveram que agora, até o dia 28, 27 de fevereiro, entregar uma coisinha chamada DIF, que é onde elas informam para quem pagaram qualquer tipo de remuneração e quanto retiveram de imposto. Primeiro informe. Segundo informe, que foi entregue também, é uma questão chamada... É que é grande questão hoje, chamada DMED. O que é isso? Os médicos, as clínicas, hospitais, são obrigados a informar para a Receita, plano de saúde também, para quem emitiram notas fiscais, recibos. Isso é cruzado. Outra operação muito clara também, que é a questão dos imóveis. Quando eu comprovo o imóvel, o tabelionato imediatamente envia uma declaração para a Receita Federal chamada DOI, Declaração de Operações Imobiliárias. E depois, em fevereiro, as incorporadoras e os corretores de imóveis são obrigados a entregar uma outra declaração, chamada DIMOB, onde são informados o comprador, o vendedor de imóvel e o intermediário. O que significa com tudo isso? Que a Receita tem todas as informações sobre a minha vida enquanto contribuinte. Se eu não tivesse cuidado com o cruzamento das informações, eu cairei na malha fina, com certeza. Celso, nosso tempo está se esgotando. Uma última dica para o nosso ouvinte terminar o mês de abril sorrindo e não chorando. Na verdade, a grande dica, né, Luiz Antônio, que eu sempre dou é o seguinte. Em primeiro lugar, já comece agora a se organizar para o Imposto de Renda. Porque tem aquela famosa Lei da Morfa, deixar para a última hora, não vou encontrar um contador, a Receita vai trancar, eu não vou achar os documentos, paguei um médico, não lembro, o médico está viajando de férias. Então, comece a primeira dica a organizar os documentos. E assim que puder, entregue a educação do Imposto de Renda. Os primeiros que entregarem e que tenham restrição, receberão primeiramente. Então, se organize, atente o prazo, junte os documentos, confronte todas as informações e envie para a Receita. A pessoa pode verificar junto ao site da Receita se a declaração tramitou bem. Perfeito. Existe uma crítica lá dentro? Sim. A Receita, a partir do fechamento do prazo, que é no dia 30 de abril, ela disponibiliza uma leitura para o cliente, para o contribuinte, verificar se a declaração foi aceita pela Receita. Em assim sendo, ele fica tranquilo. Senão, ele pode, espontaneamente, a Receita disponibiliza-se para esse trabalho, e ele mesmo retificar a declaração e evitar as multas por eventuais erros que ele tenha cometido. Celso, agradecemos a tua presença. Ficamos por aqui. O programa Mercado e Ação retorna agora, recebendo a deputada estadual, uma das mais novas deputadas estaduais, Lisiane Baier. Tem Costa no sobrenome. Costa é teu ou é de casamento? O Costa é de casamento, meu esposo, né? E o Baier acabou ficando mais forte, mais ligado ao nome do meu pai também, e sou conhecida assim. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigada. A deputada Lisiane é pastora da Igreja Internacional da Graça de Deus, descendente de uma família de agricultores, né? Começou, tu nasceu e iniciou na roça. Nasci e vivi, cresci até os cinco anos na roça. Depois, nos mudamos para a cidade de Santa Maria, onde meu pai, por buscar algo um pouco melhor para a família, e naquela época as coisas estavam difíceis lá na roça, ele foi fazer uma tentativa, então, de uma vida na cidade. Foi quando a gente mudou para Santa Maria, e mudamos aí, então, para o ramo do comércio, não deixando a família lá em São Pedro do Sul sozinho, porque sempre, todo final de semana, retornávamos lá para visitá-los, e mantemos até hoje o contato com toda a família lá. Você rodou o estado, né? Há algumas cidades nesse estado. Bajé, São Borja, Santão Livramento, Viamão, Cachoeirinha, Caxias do Sul, Porto Alegre, São Leopoldo, Rio de Janeiro, trabalhaste com o pastor R. R. Soares também? Trabalhamos, eu e meu esposo, que é pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus também, assim como eu, como meu pai, como minha mãe, e lá no Rio de Janeiro nós trabalhamos junto ao missionário, onde funciona o centro administrativo da igreja a nível nacional, e foi uma experiência muito boa para nós trabalhar a nível nacional, aqui tínhamos trabalhado só a nível estadual, foi um grande projeto, um grande trabalho, nos trouxe uma experiência muito boa. Você participou de um projeto também, denominado Mulheres que Vencem, ele era exibido na TV Pampa? Eu participei e participo dele. Continua no ar do programa? Continua, continua. Fala por que esse programa? Bom, o projeto das Mulheres que Vencem dentro da igreja começou nesse tempo que eu morei lá no Rio de Janeiro. Eu conheci o trabalho que já era desenvolvido lá, no Rio de Janeiro, junto com a igreja sede lá, e algumas irmãs da igreja, uma delegada de polícia que coordenava o grupo das mulheres, fazia palestra, um trabalho que eu gostei muito, me identifiquei. Mas que aqui ainda era um trabalho muito acanhado, assim, a gente tinha feito alguns encontros de mulheres, aliás, eu aqui no estado fui a que realizei o primeiro chá de mulheres dentro da nossa igreja. Foi no período que eu estava em Caxias do Sul, grávida de dois ou três meses, eu me dediquei àquilo e já me sentia ligada a isso. Quando no Rio de Janeiro conheci esse trabalho, ficou no meu coração essa atividade junto às mulheres. Quando eu fui para o Paraná, em 2008, ali eu disse assim, eu acho que eu vou começar aqui alguma coisa, só que ali me consumiu muito o tempo, porque eu cuidava do setor administrativo da igreja e de mais duas empresas do grupo que eu atendia também e que eu cuidava. A nível estadual, então me consumia muito tempo, além de ser mãe e dona de casa e esposa. O trabalho ficou um pouquinho acanhado no começo, mas no último ano eu fiz um grande congresso de mulheres, a nível estadual, eu reuni na época com em torno de 600 mulheres, que nós fizemos esse primeiro encontro. Aí quando eu voltei aqui para o Rio Grande do Sul, que eu voltei por uma questão de saúde, meu marido teve um problema de saúde, eu quis voltar aqui para perto da família para poder ter uma estrutura melhor de cuidar. Sempre o porto seguro da família? Com certeza, a gente não tem a dúvida disso. É onde um apoia o outro, independente do que tu tem a oferecer. E eu vim para cá, dentro do ministério, todo mundo, a gente ainda mantinha as nossas atividades, mas com esse intuito de dar uma desacelerada. E aí foi bem pelo contrário, porque aí que eu acelerei mais. E a gente começou aqui, então, no Rio Grande do Sul, a desenvolver o Ministério das Mulheres que Vence, que é dentro da nossa igreja, um braço do ministério, dedicado a trabalhar com as mulheres, a sua vida profissional, familiar, dessas reuniões, desses encontros regionais e estaduais, nasceu, então, o programa de TV, que a gente chama Mulheres que Vencem na TV, que é um programa que eu apresento. Ele é um programa ao vivo, de uma hora e meia, das sete da manhã às oito e meia, exibido pela, não sei se posso falar, a Rede Pampa, aqui. Nosso concorrente. É, nosso concorrente. Abraço ao Paulo Sérgio. E é um programa da igreja, não é da TV Pampa, é da igreja, dentro do espaço da TV Pampa. Nós temos essa programação diária, só que na quinta-feira é o Dia Especial das Mulheres que Vencem. Eu apresento esse programa e continuo apresentando até o presente momento. Deputada, o foco da sua candidatura está alicerçado na família, num estado forte e numa educação também forte. que se inicia dentro da casa, dentro de casa. É, exatamente. Antes, eu vou centrar algumas perguntas em relação a isto, mas antes, nós temos um trabalho que nós... a gente faz aqui num cunho comunitário, onde nós divulgamos imagens e informações de crianças que, enfim, que desapareceram, não nos cabe julgar os motivos. O nosso telespectador está vendo na tela a imagem de Andriele Vitória Kim de Oliveira. Ela desapareceu agora no dia 19 de fevereiro de 2015. Ela tem apenas nove anos de idade. no bairro Jardim São Pedro, na Restinga Velha, em Porto Alegre. Ela estava aos cuidados de uma tia, saiu de casa para visitar a avó e não se tem mais notícias dela. A Delegacia da Criança e Adolescente, o DECA, tem feito esforços bastante grandes. Aliás, o DECA é de uma competência fantástica, mas ainda não conseguiu localizar essa menina. Então, qualquer um que tiver informações, por favor, os telefones do DECA estão aparecendo na tela, 0800 6426 400, ou 21 31 57 31, ou ainda 8 464 69 60. Qualquer informação é super bem-vinda. É uma família que vai... Vamos tirar a tristeza de uma família. Voltamos à nossa deputada agora. Esse foi o primeiro cargo eletivo que tu concorrestes. Foi, foi o primeiro cargo eletivo. Eu costumo dizer, para explicar bem isso, que nem a cargo de Grêmio Estudantil nunca me elegi, nunca me candidatei. E eu sempre fui aquela pessoa, assim, de olhar, assistir de fora. Não era muito de expressar minha opinião a respeito das coisas. E... Então, nunca tinha me candidatado a realmente nada. Diversas igrejas vêm buscando um espaço público. A sua candidatura foi uma iniciativa pessoal, ou foi dentro de um projeto vinculado à questão da igreja? Foi, eu acho que as duas coisas. Porque tem que partir também de uma decisão própria, de uma... Uma disponibilidade. Uma disponibilidade, de um entendimento de que você é chamado para aquilo. E eu entendo isso, entendi como uma missão realmente. Não é só uma convocação, uma decisão de alguém que me escolheu, me propôs aquilo. Foi uma decisão em conjunto, de ambas as partes. Dentro desse contexto, que valores a sociedade vem deixando de lado que vai tentar resgatar? Bom, eu acho que a política, ela é uma ferramenta de transformação. E, infelizmente, é uma ferramenta que tem sido mal utilizada. você ter uma ferramenta na mão e só acomodá-la ali, não vai fazer... Eu costumo dizer assim, você tem o martelo na mão, tem o prego na outra, o quadro ali para pôr na parede, mas se você não tomar uma atitude certa, o quadro não vai pular na parede. Não vai, não vão pular tudo para a parede. Então, assim, tem que usar de forma correta. E eu vejo assim, às vezes a pessoa vem com uma boa intenção, não consegue desempenhar bem a função, ou a pessoa não sabe usar para o bem. A ferramenta política tem que ser usada para o bem. Eu acho que a política pode, através do seu poder de influenciar diretamente as pessoas, resgatar coisas que com o tempo se perdeu, dentro da política e também dentro da sociedade como um todo. Nós vimos quantas pessoas, por exemplo, que percebem a desconstrução da sociedade a partir da desconstrução da família. se cada vez se perde mais o vínculo entre as pessoas, tudo parece mais individualista, cada um por si, Deus por todos. Então, eu acredito que através da política a gente pode ir pensando algumas coisas para resgatar essas questões, apesar de eu saber que nada é fácil nesse mundo, mas a gente não pode desistir. Na campanha, falasse na família tradicional. Eu vou acelerar um pouquinho porque o nosso tempo está... A conversa é boa, o tempo voa. Falasse na família tradicional, no retorno, no resgate de alguns valores. O que é a família tradicional? Eu acho que a família tradicional é, como eu creio, a família homem, mulher e filhos. A gente vê hoje, cada dia a mais, isso sendo desconstruído. Ah, é muito normal e muito natural. Ah, o divórcio, marido para um lado, mulher para outro, filho ali no meio disso tudo. Eu acho que a gente tem que resgatar a questão de que um dia eu me predispus a casar com meu marido. Eu sei que não casei com um homem perfeito. Sei que ele tem falhas, assim como eu as tenho. E eu acho que tem que haver uma predisposição à tolerância, ao perdão. As pessoas vão falar o que não querem, vão errar. E há o conserto. Se tu falas o que não quer, tens o dever de ouvir também o que não quer. De ouvir aqui o que não quer. Exatamente. Então, eu acho que hoje em dia é necessário resgatar esse elo entre as pessoas. Há o individualismo e aquela coisa, ah, eu não preciso do outro porque eu sou autossuficiente, eu posso sozinha. E tudo bem, você não... Quando você decide fazer algo, você tem capacidade de fazer. Mas quando há uma construção em conjunto, quando há uma construção entre o casal, por exemplo, ou entre a família, isso traz um prazer diferente do que aquele eu venci sozinho. É eu venci em família, eu construí em família. E hoje, cada dia mais, a gente vê perder esse vínculo familiar. A gente vê hoje as pessoas, cada uma lutando por si só. E não importa o que eu vou fazer para crescer, se eu tiver que pisar no outro, eu piso. Eu vejo que muito é da família. Alguns aprendizados do capitalismo selvagem não corretamente compreendido e gerenciado, muitas vezes, por pessoas sem capacidade de gerenciamento, de gerenciar seres humanos. Que acabam quase que ensinando as pessoas a levar essa agressividade, essa competitividade para dentro do lar. Com certeza. E a gente vê muitas vezes isso. A gente fala a família tradicional. A família tradicional que eu tenho assim como resgatar é esse elo de parceria. Não é uma competitividade. Não é o homem querendo se destacar mais que a mulher ou a mulher mais que o homem. Ou o casal, às vezes, só vive em função dos filhos. Não é isso. Eu acho que todos têm um espaço dentro da família. Todos devem ser reconhecidos. E o caminhar junto. Você pensa se todos tivessem a compreensão de família nesse sentido de que um apoia, ampara. Eu, quando tive esse problema de saúde com meu esposo, onde que nós fomos encontrar o nosso apoio? Na família. Sim, na família. Então, eu vejo assim, a ligação entre a sociedade e entre as pessoas. Eu respeito os meus familiares, eu consigo entender também o teu limite, entender e respeitar as tuas opiniões. Isso começa dentro da família. Isso começa lá. E quando não há tempo para a família, não há diálogo entre a família, de repente, a gente está preparando uns seres humanos que não estão preparados para viver em sociedade. Estão preparando máquinas ou animais. meio por aí. Um dos dois, é. Deputada, o nosso tempo esgotou. Eu gostaria que deixasse uma mensagem ao nosso telespectador e a promessa de que retornarás aqui. Porque a conversa está longe de se esgotar. Esgotou o tempo, mas não a conversa, porque uma conversa de qualidade, uma conversa com conteúdo, ela dura horas. É verdade. E ainda mais eu que estou acostumada a falar uma hora e meia num programa. Bom, eu quero deixar, então, o meu recado, você que assistiu a esse programa, que é uma coisa importante a gente nunca desistir de acreditar ou perder as esperanças. Nas pessoas, na família, na política, não deixar de acreditar. Talvez você seja uma pessoa que perdeu a fé até em você mesmo, na sua capacidade de vencer. não desacredite, creia que você pode. Resgate essa fé que há dentro de você, vá à luta que é possível fazer acontecer quando se há uma predisposição a acreditar que pode e vencer. Busque por você, pela sua saúde, pela sua família e seja feliz. Eu quero desempenhar e fazer uma boa política aqui dentro do nosso Estado e resgatar, principalmente, os valores morais e éticos da família. Bom, ficamos por aqui agradecendo a audiência. Continue sempre assistindo o nosso programa nas terças-feiras, às 22 horas e 30 minutos, com reprise às quartas e aos sábados e relembrando que a transmissão é online pela internet, no seu computador, no seu celular, no site poatv.net. Obrigado pela audiência. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho